Filipinho 03, manda pra mina saber J-J-J-J tem troca do lançar J-J-J tem troca do lançar DJ 7W, solta putaria porra DJ MP7, solta putaria porra J-J-J tem troca do lançar J-J tem troca do lançar Joga no V e balança Joga no V e balança Joga no Joga no V e balança J-J-J tem troca do lançar novinha Joga no V e balança 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 DJ 7W, falta a putaria porra DJ MP7, falta a putaria porra Jenta em troca do lançar Jenta em troca do lançar Joga no V e balança 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 Jenta em troca do lançar Novinha Joga no V e balança Jenta em troca do lançar Novinha Joga no V e balança Ela explodou aqui, não pega Se volta com a tropa toda É bacana piranha Tu toma sequência de rola Presta, depressa de brilho rola Amém.